Eu comprei essa linguiça artesanal, linguiça de provolone, tem 500 gramas. Eu vou fazer ela assada com cenoura e batata. Tá ferventada, né? Uns 10 minutos. Vou aproveitar e ferventar também, por uns 10 minutos, a vagem e as batatas. Apresentou aqui a linguiça, os legumes, vamos ver esse suplemento. Vou botar um dele, levar pra assar. Aí eu vou colocar cenoura, batatas, eu ferventei também as batatas. Agora eu vou temperar com azeite, sal. Isso aqui vai ficar uma delícia. Isso aqui com o meu almoço de amanhã. Eu tô aproveitando que o forno tá ligado e assando essa linguiça com legumes. Lemon pepper, não pode faltar. O cheiro aqui já começa, hein? Isso aqui é páprica defumada. Vai ficar decumada. Isso aqui é merken. É uma pimentinha, sabe? Vou colocar muito não, porque... É forte. Vou colocar muito sal, porque da outra vez que eu comprei, tava bem temperada a linguiça. Pimenta branca. Aqui você tem que ver como você achar melhor. Porque as coisas que eu gosto são duas cebolas pequenas. Três rotelas de abacaxi, porque ele solta bastante água, né? E as azeitonas pretas. Já vou levar pro forno. Só fechar aqui. E levar pra assar. Deixa mais uns dez minutos aqui. O cheiro aqui tá divino. Perfeito o nosso assado. Já estou cozinhando aqui o marroz. E esse aqui é o nosso almoço. Bora montar aqui o prato. Cortar aqui a linguiça. Essa linguiça de provolone é uma delícia. Se você tiver oportunidade de comprar, vale a pena, viu? Boa demais. Vamos almoçar, pessoal? Feijão, farofa, linguiça. E legumes. Uma delícia. Super abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.